Sexta-feira, dia 3 de junho, um encerramento semanal. Notícias impactantes devem movimentar o mundo cripto neste final de semana. Ter cuidado nunca foi tão bem recomendado como desta vez. Bitcoin com queda de 10% em apenas 3 dias. Ela manda que querendo demitir 10 mil pessoas. Relatório do payroll nos Estados Unidos não convenceu. Solana fica travada mais uma vez por 4 horas. A OPEP aumentou a produção para 648 mil barril por dia. E ainda assim vai fazer falta essa quantidade de petróleo lá na Europa. Inflação nos Estados Unidos aumenta 0,3%. Desacelerou, mas não convenceu. Com Bitcoin em queda, empresas de mineração faturam menos e vê as ações caindo. Crise financeira de 2022 é exatamente igual. É os mesmos traços da crise financeira de 2018. Vou mostrar para vocês na sequência. E uma pesquisa interna realizada aqui pela Adolf Trade mostra que a maioria das pessoas, dos investidores de criptomoedas pretendem comprar Bitcoin em 23 mil dólares. Eu sou o professor Sander e você é muito bem-vindo para o nosso canal Day of Trade. Vamos iniciando aqui. Vamos começar com a notícia. Peço, se você gostar do vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para que seus amigos também possam vir participar. Me dá sua força. Elon Musk fala em demitir 10 mil funcionários da Tesla por um mau pressentimento com a economia global. Bom, se Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, está com mau pressentimento, imagina nós. Somos meros mortais aqui. Vale a pena ficar ligado. Esse cara tem o dom de prever o futuro, hein? Tem que cuidar do que esse cara fala. Vamos falar aqui dos Estados Unidos. O payroll nos Estados Unidos, que é o índice de emprego não agrícola. Não agradou muito, aumentou, está tudo certo. A gente tinha uma projeção de 325 mil para esse trimestre e fechamos com 390 mil. Mas a necessidade era de 436 mil. Então, foi insatisfatório, mas não muito. Só para você ter uma ideia, neste ano de 2022, o Brasil criou 3 milhões de vagas de emprego. Olha a diferença. Os Estados Unidos conseguiam, em um trimestre, só 390 mil vagas. Ou seja, muito abaixo. Perdendo, inclusive, de lambada para o Brasil. Vamos falar de Solana. A rede Solana cai mais uma vez e fica travada. Um bug atingiu a blockchain e travou toda a rede. Na verdade, um bloco não conseguiu ser minerado pelos mineradores e isso fez com que a rede ficasse travada. Isso aqui é muito perigoso para o mundo das criptomoedas. É simples, você sabe disso. Se a gente tiver mais um evento a la Terra Luna, eu tenho certeza que o mercado vai precificar. Isso daí a dor vai ser imensa. Então, tem que ficar ligado com a rede Solana. Tomem cuidado. O Pepe Mais chega a um acordo. Essa notícia aqui é muito importante, gente. Você não tem noção. Isso aqui vai afetar bastante os próximos meses do nosso futuro aqui. O Pepe Mais chega a um acordo para elevar a produção de petróleo em 648 mil barris por dia. Obviamente que o Pepe Mais estava vendo essa possibilidade de botar um dinheiro a mais no caixa. E aí, incentivando a Europa ali. Olha, seguinte, faz sanções lá. Sanciona a Rússia lá. Boicota o petróleo deles, que eu vou fornecer o petróleo para vocês. E a gente faz aquele esqueminha que vocês sabem. Está tudo bem. Só que a Rússia mandava mais de um milhão, exportava mais de um milhão de barril de petróleo. O Pepe Mais agora deixa 30% dessa necessidade vagando por aí. Vai faltar combustível na Europa, pode ter certeza. Deixa começar escoamento de safra que vocês vão ver. As coisas vão ficar complicadas. O preço do nosso combustível aqui tende a subir muito mais. Muito complicado esse cenário aqui. A Europa querendo fazer a lacrada universal. Impede agora a adesão de petróleo da Rússia. Tudo bem. Não concordo com o que a Rússia está fazendo, mas eu acho que isso aqui foi um tiro no pé. Inflação norte-americana sobe 0,3% em abril. Desacelerou. É ótimo isso daqui, mas ainda não parou. Ainda temos inflações e isso vai fazer com que a gente continue sendo explorado pelo Jeremy Power, que vai continuar aumentando as taxas de juros americanas. A previsão é para meio ponto percentual agora dia 15. E esse assunto do dia 15 de junho agora é muito importante a gente discutir esse assunto, porque esse assunto estamos precificando o que vai acontecer. Essa queda de 10% nas criptomoedas é uma precificação do que vai acontecer dia 15. A galera se posiciona antes dos grandes investidores. Tem a ver com isso daqui. Inflação de 0,3%, com certeza meio ponto percentual no mínimo vai ser anunciado por Jeremy Power, presidente do Federal Reserve, agora dia 15 de junho. Com o Bitcoin em queda, empresas de mineração geram menos receita. Óbvio que eles ganham em Bitcoin, então ganham sempre a mesma quantia por bloco. E agora estão ganhando, a receita diminui e sendo assim as ações dessas empresas vão despencando. Isso é um problema também aqui para o nosso cenário. Vamos falar de gráfico, gente. Quero mostrar para vocês no gráfico que a correlação é fantástica no S&P, não nas cripto, mas no S&P. A correlação da queda de 2018 para essa de 2022 é algo impressionante. Mas antes disso, vamos dar uma olhada como foi os outros crashes. Acho que vale a pena a gente entender um pouquinho mais de como foi antes, como é que foi as recuperações. Vamos começar aqui com a bolha.com, que foi quando as empresas, lá nos anos 2000, as empresas de internet estavam sendo hipervalorizadas, na ascensão da internet. Essas empresas estavam sendo hipervalorizadas e as pessoas um dia se tocaram. Cara, espera aí, a gente nem sabe lidar com internet ainda. Vamos vender as ações e então caiu o mercado inteiro. Foram dois anos de queda no S&P. A correção foi de 49% em dois anos de queda incessante, sem parar. 2008, você deve ter ouvido com certeza, sobre o creche imobiliário de 2008. Um ano e meio de queda, 57% a menos no S&P. Após isso, a gente teve Corona Day, que essa daqui, muita gente que está assistindo esse vídeo provavelmente participou disso daqui, foi 2020, na chegada lá do Corona Day, vocês entenderam. Então, tivemos uma queda aqui no Corona Day de 35%, e adivinha, foi só 35 dias de queda. Uma correlação de 1% por dia. Foi 35 dias de queda, após isso o mercado já precificou. Percebemos que o erro humano, que foi o erro das outras duas vezes, foi o creche de 2008 e o dos anos 2000, bolha.com em creche imobiliário, O erro humano é muito pior que um erro de um evento aleatório, que foi um erro da natureza. O problema da Corona Day foi um evento natural, que a natureza nos proporcionou, sem que a gente quisesse, e não foi tão agressivo quanto o erro humano, que ficou um ano e meio e há dois anos de correção, enquanto aqui a gente teve esse creche absurdo, 35% de correção em apenas 35 dias no S&P, mas logo na sequência já foi resolvido o problema. E a impressão, isso aqui não foi por conta da impressão do dinheiro, não. A impressão de dinheiro começou aqui nesse período. Então essa recuperação aqui foi confiança de mercado mesmo. Vamos falar da queda de 2018, no inverno cripto de 2018, mas na verdade é o inverno financeiro, porque foi uma queda no mercado tradicional inteiro também, não foi só no inverno cripto, o inverno se estendeu para todo o sistema monetário. Mas vamos falar da correlação, eu vou mostrar para vocês que os traços são impressionantes da correlação de 2018 para o ano de 2022. 2022, esse daqui é o inverno, aqui no S&P, o inverno de 2018, é esse movimento aqui no S&P, tá certo? Foi aqui que começou o inverno de 2018. E olha só, vamos entender como é que foi. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente fazer uma comparação. Eu vou medir essas barras aqui, eu vou criar uma cópia. Aqui é a cópia dessas barras, tá? E eu vou levar para lá, para o ponto que a gente está. Só vou aumentar aqui para ficar, olha isso. Olha que impressionante isso aqui, gente. Olha isso aqui. Agora quer ver como tem uma relação mais forte ainda? Se a gente pegar essa alta aqui, é impressionante. Isso aqui é março de 2018. A gente vai pegar essa alta, todo esse movimento aqui, e vamos trabalhar até dezembro, ou seja, quantos meses, tá? Quer ver como a correlação desses meses toda é igual, é idêntica? Vamos lá, vamos pegar aqui. Opa, peraí, peguei errado. Vamos daqui até aqui, esse ponto aqui. E vamos fazer uma cópia de barras aqui. Vamos levar para lá agora. E vamos ver a correlação que teve aqui. Eu vou deixar aqui, olha. Aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem. Olha isso. Vamos lá. Após esse, né, ó, a gente teve uma alta. Aí a gente teve, ó, um pico, uma baixa, voltamos a subir. Depois a gente caiu, subimos, caímos, subimos, e depois caímos até lá embaixo, né? Olha se não é a mesma coisa. Olha se eu pegar essa linha amarela aqui e colocar ali. Incrível, gente. Olha isso. É incrível. Então, é uma correlação muito forte entre a crise financeira de 2018 e a crise financeira de 2022. Preciso que você me ajude a espalhar isso para a galera. Por quê? Como é que você faz para me ajudar? Compartilhando o vídeo com os seus grupos. Vai me ajudar. Por que é importante compartilhar? Porque é o seguinte, a crise de 2018 no S&P representou 20% de queda no mercado. Vamos medir aqui quanto que a gente tem. 20% de queda no mercado. Além do padrão ser exatamente o mesmo, por enquanto, por enquanto, não estou dizendo que, mas por enquanto, parou, travou exatamente no mesmo ponto. Ou seja, pode ser que o chave estava certo, extra, 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 mais uma pessoa enganada. Então, preciso que você me ajude a compartilhar isso. Vamos dar uma olhada no Bitcoin e ver como é que o Bitcoin tem recebido tudo isso, né? www.bitbrush.com.br Olha o site aqui da Delftrade. Tem informações importantes lá. Qual o movimento que o Bitcoin está fazendo que pode nos interessar? Eu acho que é aqui que a gente tem que se precaver para esse final de semana, tá? Temos um período de lateralização gráfico de 4 horas. Não preciso nem usar ferramentas, nem indicadores. Todo mundo vai entender que a gente está trabalhando aqui dentro desse período de lateralização. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tivemos um ruído aqui. Uma tentativa de fuga aqui do Bitcoin. Mal sucedido. O Bitcoin volta a trabalhar dentro desse sobe e desce de novo. Tá certo? E a gente vê que ele realmente volta a obedecer aqui quando ele volta ali para casa dos 30 mil dólares e aí encontra a mesma resistência aqui mais uma vez. que ele está respeitando a Dias. Então ele volta aqui e mais uma vez ele obedece a resistência e temos queda de novo. Acredito, tá? A minha perspectiva. Acredito que a gente deve ficar esse final de semana trabalhando aqui dentro dessa região. Não acho que a gente vai perder aqui, vir para a parte de baixo já. Mas acho que a semana que vem sim, tá? Que semana que vem a gente deve voltar aqui e trabalhar aqui na parte de baixo. Por que que eu acho que essa semana e esse final de semana não vem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal fica difícil de aceitar uma queda maior do que já aconteceu aqui nessa semana. Porque na lógica isso não costuma acontecer, tá? A gente viu uma vela fazendo máxima superior. Essa vela aqui. Essa aqui é a sombra dessa vela dessa semana. Essa sombrinha aqui. A gente viu que a vela chegou até aqui nos 32 mil dólares. Então ela fez máxima, superando a máxima dessa vela aqui e dessa daqui também. Não faz o menor sentido, e é muito raro quando acontece isso, de uma vela fazer máxima e mínima no mesmo cenário. É muito difícil disso acontecer. Então assim, quando muito, assim, por muitas zebras, a gente poderia estar vindo aqui para a casa dos 28 mil dólares nesse final de semana. Mas não acho que vai acontecer, tá? Acho que para a semana que vem sim. Para a semana que vem a gente pode dar sequência nesse período baixista. e aí a gente vem fazer mais uma vez o contato dos 27 mil dólares aqui. Quem sabe? Pode ser, né? Mas acho que é isso. 23 mil dólares? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas não para agora, tá? Acho que lá para outubro, por aí. Setembro, outubro, né? Perto de novembro a gente deve buscar os 23 mil dólares. Não acho que agora. Mas acredito que após ali, finalzinho de junho para início de julho, a gente deve ter uma boa recuperação do mercado que deve levar a gente aí a patamares como 38 até 42 mil dólares. Aí sim a gente buscar os 23 mil dólares. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, convido você a se inscrever neste canal e ativar o sininho. Assim será notificado quase todos os dias da tardinha que às 6 horas a gente sempre vai ter vídeo aqui para você que eu estou trazendo informações relevantes para o mercado. Compartilhe esse vídeo também, vai me ajudar bastante. Se você compartilhar com as suas equipes, com os seus grupos vai me ajudar a divulgar a informação. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e convido você a assistir o próximo vídeo que vai estar aparecendo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um grande abraço, bom final de semana. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.